Escândalo na Boêmia Para Sherlock Holmes, ela é sempre a mulher. Poucas vezes ouvi-o mencioná-la sob qualquer outro nome. A seus olhos ela ofusca e predomina sobre todo o seu sexo. Não é que ele sentisse uma emoção assim como o amor por Irene Adler. Todas as emoções, e essa em particular, eram abomináveis à sua mente fria e precisa, embora admiravelmente equilibrada. Ele era, em minha opinião, a máquina mais perfeita de raciocínio e observação que o mundo jamais viu, mas, como amante, ter-se-ia colocado em posição falsa. Nunca se referia às paixões sem zombar e escarnecer delas. Eram admiráveis para o observador, excelentes para arrancar o véu que encobre as motivações e as ações dos homens. Mas para um raciocinador treinado, admitir essa em intrusões em seu temperamento delicado e precisamente ajustado seria o mesmo que introduzir um fator perturbador que poderia pôr em dúvida todas as suas conclusões racionais. Areia em um instrumento sensível, ou uma racha em uma de suas poderosas lentes, não seria maior distúrbio que uma emoção forte em uma natureza como a sua. No entanto, só havia uma mulher para ele, e essa mulher era a ex-Irena Adler, uma recordação meio duvidosa e suspeita. Virarou-nos muito pouco ultimamente. Meu casamento nos separara. Minha felicidade tão completa e meu interesse todo concentrado no lar, o que sucede com o homem que pela primeira vez se vê senhor de sua própria casa, eram suficientes para ocupar toda a minha atenção, enquanto que Holmes, que detestava qualquer forma de sociedade com toda a força de sua alma boêmia, continuava em nossos apresentes na Baker Street, afundado em velhos livros, passando alternadamente, de semana em semana, da cocaína à ambição, da sonolência da droga à feroz energia de sua intensa natureza. Como sempre, ainda se sentia profundamente atraído pelo estudo do crime e ocupava suas vastas faculdades mentais e extraordinários poderes de observação em seguir os indícios e elucidar os mistérios que haviam sido dados por insolúveis pela polícia oficial. De quando em quando ouvia alguma coisa sobre suas aventuras, fora chamado a Odessa com relação ao assassinato de Trepofi, esclarecer a singular tragédia dos irmãos Ettingson em Trincomali e finalmente desempenhara com sucesso uma delicada missão para a família real da Holanda. Fora esses sinais de atividade que eu simplesmente compartilhava com todos os leitores da imprensa diária, pouco sabia de meu ex-amigo e companheiro. Uma noite, foi no dia 2 de março de 1888, voltava de uma visita a um doente, pois voltara a praticar medicina e meu caminho me levou à Baker Street. Ao passar em frente à porta tão familiar, que mentalmente sempre associo a meu namoro e aos sombrios acontecimentos do estudo vermelho, senti forte desejo de ver a Holmes novamente e saber como estava utilizando seus extraordinários poderes. Seus aposentos estavam brilhantemente iluminados e, ao olhar para cima, vi sua figura alta e magra passar duas vezes, uma silhueta escura contra a cortina. Andava de um lado para o outro, rápido e impaciente, o queixo afundado no peito e as mãos cruzadas nas costas. Para mim, que conhecia todos os seus estados de espírito e todos os seus hábitos, essa atitude revelava tudo, estava trabalhando novamente. Emergira dos sonhos criados pela droga e estava seguindo entusiasticamente a pista de algum novo mistério. Toquei a campainha e fui levado à sala que fora antigamente em parte minha também. Não demonstrou nada ao me ver, não era expansivo, mas acho que ficou contente de me ver. Sem dizer nada, mas com um olhar bondoso, fez sinal para uma poltrona, jogou-me sua carteira de charutos e indicou uma garrafa de bebida e um sifão ou um canto. Ficou, então, de pé em frente à lareira e olhou para mim com aquele seu olhar introspectivo. O matrimónio lhe fez bem, comentou. Acho, o Watson, que engordou 3,5 kg desde a última vez que o vi. 3, respondi. É mesmo, pensei que fosse um pouco mais. Um pouquinho mais, acho, o Watson. Estou vendo que voltou a exercer a medicina. Não me disse que pretendia voltar a trabalhar. Então, como sabe? Vi, deduzi. Como é que sei que recentemente você se molhou muito e que tem uma empregada muito desajeitada e descuidada? Meu caro Holmes, disse, isso é demais. Na certa, teria sido queimado vivo se tivesse vivido uns séculos atrás. É verdade que fui passear no campo quinta-feira e voltei para casa encharcado, mas como mudei de roupa não posso imaginar como você descobriu isso. Quanto a Mary Jane, é mesmo incorrigível e minha esposa já a despediu, mas isso também não sei como você adivinhou. Deu uma risadinha para dentro e isso fregou as mãos de longos dedos sensíveis. Muito simples, disse, meus olhos me dizem que no lado de dentro do sapato de seu pé esquerdo, exatamente onde a luz da lareira está batendo, o couro está arranhado por seis cortes quase paralelos. Obviamente esses arranhões foram causados por alguém que tentou raspar a lama que secara em volta da sola, e que não foi muito cuidadosa. Daí minha dedução dupla de que você sofria com mau tempo e que tinha em casa um exemplar malévolo, cortador de botas, da classe doméstica de Londres. Quanto a você clinicar, se um cavalheiro entra em meus aposentos cheirando a iode, com uma mancha negra de nitrato de prata no indicador direito e uma saliência no lado do chapéu mostrando onde escondeu o estetoscópio, seria muito burro se não visse logo que era membro ativo da profissão médica. Não pude deixar de rir diante da facilidade com que ele explicava o processo de suas deduções. Quando ouço você enumerar suas razões, comentei que tudo me parece tão ridiculamente simples que eu poderia facilmente fazer o mesmo, mas a cada exemplo sucessivo do seu raciocínio fico completamente confuso, até você explicar o processo. No entanto, acho que meus olhos são tão bons quanto os seus. Isso mesmo, respondeu, acendendo um cigarro e jogando-se em uma poltrona. Você vê, mas não observa. A diferença é clara. Por exemplo, viu muitas vezes os degraus que levam do olá a esta sala, não é? Sim Quantas vezes? Bem, algumas centenas. Então quantos são? Quantos? Não sei Aí está Você não observou No entanto, viu Era isso que queria dizer Sei que há 17 degraus porque vi e observei Por falar nisso, já que está interessado nesses pequenos problemas, e teve a bondade de registrar uma ou duas das minhas experiências, talvez ache isso interessante Estendeu uma folha grossa de papel rosado que estivera todo o tempo aberta sobre a mesa Veio na última entrega de correspondência, disse Leia em voz alta Não havia data, nem assinatura, nem endereço Hoje à noite, às 15 para as 8, receberá a visita de um cavalheiro que deseja consultá-lo sobre assunto da maior importância Os serviços que prestou recentemente a uma das casas reais da Europa provaram que a pessoa em que se pode confiar assuntos importantes de uma magnitude que não se pode exagerar Essa informação sua foi por muitas pessoas dada Em casa a essa hora esteja então e não leva mal se uma máscara o visitante usar É realmente um mistério? Comentei Que acha que significa isso? Não tenho os fatos ainda É erro grave formular teorias antes de obter os fatos Sem querer, começamos a torcer os fatos para se adaptarem às teorias, em vez de formular teorias que se ajustem aos fatos Mas quanto ao bilhete, o que deduz dele? Examinei cuidadosamente a caligrafia e o papel O homem que escreveu isso, falei finalmente procurando imitar o processo de meu companheiro, era provavelmente uma pessoa de recursos Papel desta qualidade custa pelo menos meia coroa ou pacote É excepcionalmente grosso Excepcional, é isso mesmo, disse Holmes Esse papel não é inglês Seguro contra a luz Fiz o que mandava e vi um I maiúsculo com um G pequeno, um P e um G grandes com um T pequeno tecidos no papel Que deduz disso? Perguntou a Holmes Deve ser o nome do fabricante, sem dúvida Nada disso O G com o T pequeno quer dizer Gäselchefitt, que em alemão significa companhia É uma abreviatura, é claro, reparei E agora o EG vamos olhar no dicionário geográfico Tiro um volume marrom pesado das estantes, EGLO, EGLOITS, aqui está, EGRIA Fica em país de língua alemã, na boêmia, não muito longe de Calcebadi Notável por ter sido a cena da morte de Wallenstein, e por numerosas fábricas de vidro e de papel Ah, Lia, meu amigo, que diz disso? Seus olhos brilhavam e desprendeu uma grande nuvem azul e triunfante do cigarro O papel foi feito na boêmia, respondi Exatamente E o homem que escreveu o bilhete é alemão Reparou na construção peculiar da frase, essa informação sua foi por muitas pessoas dada Um francês ou um russo nunca escreveria isso É uma construção tipicamente alemã Portanto, só resta descobrir o que deseja esse alemão que escreve em papel da boêmia e prefere usar uma máscara que mostrar o rosto E aí vem ele, se não me engano, para resolver todas as nossas dúvidas Enquanto falava, ouviu-se o som surdo de cascos de cavalos e rodas rangendo contra o meio fio, seguidos do ruído insistente da campainha A Holmes assoviou Uma paralha, pelo barulho, disse É continuou, olhando pela janela, um belo caleste e uma linda paralha 150 guineus cada animal Há muito dinheiro nesse caso, o Watson, mesmo que não haja nada mais Acho melhor eu sair para Holmes Nada disso, doutor, fico onde está Fico perdido sem meu Boswell E isso parece ser interessante, seria uma pena não assistir Mas seu cliente Não importa Posso precisar de seu auxílio e ele também Aí vem ele Sente naquela poltrona, doutor, e dê-nos toda a sua atenção Entrou um homem que não podia ter menos de um metro e noventa e cinco de altura, com o tronco e os membros de um Hércules Suas roupas eram de uma riqueza que, na Inglaterra, era considerada prova de mau gosto Largas tiras de extra-cã riscavam horizontalmente as mangas e a frente do casaco, e o manto azul escuro jogado sobre os ombros era forrado de seda cor de fogo e preso no pescoço por um broche feito de um bril flamejante Botas cobrindo a metade das pernas, enfeitadas no alto com luxuosa pele marrom, completavam a imagem de opulência barbaresca Segurava em uma das mãos um chapéu de abas largas e usava na parte superior do rosto uma meia-máscara preta que aparentemente ajustara naquele momento, pois os dedos ainda a tocavam ao entrar Pelo que se via da parte inferior do rosto, parecia ser um homem de personalidade forte, com um lábio grosso, pendente, e um queixo comprido que sugeria a resolução que chegava às raias da obstinação Recebeu meu bilhete? Perguntou em voz profunda e áspera com forte sotaque alemão Disse que viria vê-lo Olhou de um para o outro, como se não soubesse a quem se dirigir Tenha a bondade de se sentar, disse a Olmes Este é meu amigo e colega, Dr. Watson, que ocasionalmente faz a gentileza de me ajudar em meus casos A quem tenho a honra de dirigir a palavra Pode-me tratar de Conde Von Cran, um nobre da Boêmia Espero que este cavalheiro, seu amigo, seja um homem de honra e de inscrição a quem posso confiar um assunto da maior importância Se não, prefiro comunicar-me com o Sr. Açós Levantei-me para sair, mas Olmes segurou meu braço e me empurrou na poltrona Ou nós dois, ou ninguém, disse Pode dizer na frente deste cavalheiro tudo que quer dizer a mim O Conde sacudiu os ombros largos Então é melhor começar, disse, pedindo a ambos absoluto segredo por dois anos Depois disso o assunto não terá nenhuma importância Prometo, disse a Olmes Eu também Perdoem esta máscara, continuou o estranho visitante A pessoa Augusta a quem sirvo deseja que seu agente não seja conhecido pelos senhores E devo confessar desde já que o título que acabei de me conferir não é exatamente o meu Percebi isso, disse Olmes secamente As circunstâncias são extremamente delicadas e todas as precauções devem ser tomadas para abafar o que se pode tornar um escândalo imenso e comprometer seriamente uma das famílias reinantes da Europa Para falar claramente, o assunto envolve a grande casa de Ornistém, herdeiros do trono da Boêmia Também percebi isso, murmurou a Olmes, acomodando-se na poltrona e fechando os olhos Nosso visitante lançou um olhar surpreso à figura lânguida e relaxada do homem que certamente havia sido recomendado como tendo o raciocínio mais incisivo e sendo o agente mais ativo da Europa A Olmes abriu os olhos devagar e fitou o gigantesco cliente com impaciência Se sua majestade se dignar a expor seu caso, comentou, ficaria em posição de ajudá-lo O homem saltou da cadeira e andou de um lado para o outro, visivelmente perturbado Então, com um gesto de desespero, arrancou a máscara do rosto e atirou-a no chão Está certo, exclamou, sou o rei Por que tentarem cobrí-lo? Realmente, por que, murmurou a Olmes Antes de sua majestade dizer qualquer coisa, já sabia que era o Wille-Hellingotis Reticigismond von Ornstein, grão-duque de Kassel-Falstein e herdeiro do trono da Boêmia Mas o senhor deve compreender, disse nosso estranho visitante, sentando-se novamente e passando a mão pela testa ampla e branca O senhor deve compreender que não estou habituado a tratar desses negócios pessoalmente Entretanto, o assunto era tão delicado que não podia confiá-lo a um agente sem me colocar totalmente em seu poder Vim de Praga Incógnito para consultá-lo Então, por favor, consulte-me, respondeu a Olmes, fechando os olhos de novo Os fatos são essencialmente os seguintes Há uns 5 anos, durante uma longa visita à Varsóvia, conheci a famosa aventureira Irene Adler Sem dúvida conhece esse nome Tenha a bondade de procurar em meu arquivo, doutor, murmurou a Olmes sem abrir os olhos Por muitos anos colecionara resumos de informações sobre pessoas e coisas diligentemente e era difícil mencionar uma pessoa ou um assunto sobre o qual não pudesse imediatamente fornecer dados Nesse caso, encontrei a biografia dela entre um rabino hebraico e um comandante que escreveram uma monografia sobre os peixes do fundo do mar Deixe-me ver, disse a Olmes 1. Nasceu em Nova Jersey em 1858 1. Contralto, La Scala, 1 1. Prima dona da ópera imperial de Varsóvia, 5 2. Retirou-se do palco 3. Mora em Londres, muito bem 4. A sua majestade, pelo visto, envolveu-se com essa jovem, escreveu-lhe umas cartas comprometedoras e agora quer reavê-las 5. 5. Precisamente 6. Mas como? 7. Houve um casamento secreto? 7. Não 8. Nenhum contrato ou compromisso legal? 9. Não 9. Então não compreendo sua majestade 10. Se essa jovem senhora apresentasse as cartas para fins de chantagem, ou outros, como poderia provar sua autenticidade? 10. Pela caligrafia 11. Podia ser falsificada 11. Meu papel de cartas pessoal 12. Roubado 12. Meu cinete 12. Imitado 13. Minha fotografia 14. Comprada 15. Ela também saiu na fotografia 15. Oh 15. Que pena 15. Sua majestade realmente foi indiscreto 15. Estava 15. Estava louco e fora de mim 16. Comprometeu-se seriamente 16. Eu era apenas o príncipe perdeiro nessa época 16. Era jovem, só tenho 30 anos agora 16. É preciso reavê-la 16. Tentamos e fracassamos 17. Sua majestade deve pagar 17. Temos de comprá-la 18. Ela não quer vendê-la 18. Roubá-la, então 19. Foram feitas cinco tentativas 20. Duas vezes ladrões pagos por mim revistaram sua casa 21. Uma vez diz vemos sua bagagem quando viajava 21. Duas vezes armamos uma emboscada para ela, não conseguimos nada 21. Nenhum sinal da fotografia 22. Absolutamente nenhum 22. A Olmos deu uma risada 22. É um problema bem interessante, disse 23. Mas muito grave para mim, retorque o rei, em tom apreensivo 23. Bastante grave, é certo 23. E o que ela pretende fazer com a foto? 24. Arruinar-me 24. Arruinar-me 25. Mas como? 25. Estou prestes a me casar 26. Já sabia 26. Concluiu de Lotman von Sachs Meningen, a segunda filha do rei da Escandinávia 27. Talvez conheça os princípios rígidos de sua família 28. Ela mesma é a essência da delicadeza 28. A sombra de uma dúvida quanto à minha conduta seria o suficiente para acabar tudo 28. E Irena Adler 29. Ameaça mandar-lhe a fotografia 29. E é capaz de fazê-lo, sei que o fará 29. O senhor não a conhece, mas ela tem uma alma de aço 30. Tem o rosto da mais bela das mulheres, e a mentalidade do mais resoluto dos homens 31. Para me impedir de casar com outra mulher, não há nada que hesite em fazer, absolutamente 31. Tem certeza que ainda não a mandou? 32. Tenho 33. Tenho 33. Porquê? 34. Porque disse que mandá-la ia no dia em que fosse anunciado o noivado. 34. Isso será na próxima segunda-feira. 35. Bem, então temos ainda três dias, disse a Olmos, bocejando. 35. Ainda bem, pois tenho um ou dois assuntos importantes para tratar no momento. 36. Sua Majestade certamente ficará em Londres por enquanto? 36. Claro. 37. Pode-me encontrar no Langlion, sob o nome de Conde Von Kran. 37. 39. 39. 39. Então lhe mandarei umas linhas contando nosso progresso. 39. Por favor. 40. Ficarei ansioso. 41. E quanto a dinheiro? 41. Tem carta branca. 41. Totalmente. 41. Garanto-lhe que daria uma das províncias do meu reinado para conseguir aquela fotografia. 42. E quanto às despesas imediatas? 42. O rei tirou uma bolsa de camurça de debaixo do manto e a depositou sobre a mesa. Contém 300 libras em ouro e 700 em notas, disse. Holmes rabiscou um recibo numa página de seu caderno de notas e estendeu-a para o rei. E o endereço dela? Perguntou. Brioni, na Avenida Serpentina, em ST, John South. Holmes anotou. Mais uma pergunta, disse. De que tamanho era a fotografia? Aproximadamente 15 por 10 centímetros, montada com passepartouti. Então, muito boa noite, sua majestade, e espero em breve ter boas notícias. E boa noite, o outro som, acrescentou, quando as rodas do Caleche rolavam pela rua. Se tiver a bondade de vir aqui amanhã de tarde, às 3 horas, gostaria de discutir esse assunto com você. E agora, vamos lá. Obrigado.